5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 Pessoal, depois da virada do ano novo Chegar aí, a gente ficou mais um tempo conversando E depois fomos dormir Aí pela manhã o Lucas se levantou e fez o café da manhã E um casal de amigos nossos, mas o filhinho deles dormiu aqui em casa Então vamos ver aí o café da manhã E a gente vai sair também pra ir pra praia Então vamos aí Já creio O que foi? Cuscuz com? O que? Cuscuz com o que fez? Eu acho que é calabresa e mortadela Cuscuz com... aí ele acha que calabresa e mortadela Meu Deus A cara da visita suspeita pra comer agora Que nem o dono que fez da casa sabe o que é que tem no prato Porque a gente mora em Garanãs Mas tá com uma cara boa, amor Gente, feliz ano novo Hoje é dia primeiro Estamos aqui na casa do pastor Vamos já sair, pessoal Vamos aqui ajeitado Vamos já sair Que a gente vai ver se a gente consegue ir pra praia Vamos lá 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 Se inscreva no canal. 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 Mas essa foi a nossa virada do ano. Espero que vocês tenham gostado. Curta, comente se o comentário estiver ativado. Se vocês também foram para a praia no dia 1º. Comenta, coloca aqui. Eu também fui para a praia dia 1º. E até o próximo vídeo, pessoal.